Oh yeah, oh yeah yeah G, it's Mickey, now it's me Just like baby, boom Oh yeah yeah Oh yeah yeah Let's get it Um gajo tem de love para o manga tem de pa coragem de falar o disna As vezes su na pa santa me senti o ma unha sentir o kata seca por canta meri Yeah, baby into a meri, into a meri, into a meri Primeiro dia com falante na coragem, chombo pante muda de assunto Yeah, baby buleba nha alma pazeu Mbifula, baby nha love e boboi a sério Nha miscore, na fosso minjar mais feliz das planetas Namoro a sério, baby namoro a sério Pachei no mada, namoro a sério Baby namoro a sério, me jura nada A minha amor a sério Baby nha love e sincero A minha like you forever, ever, yeah A boca e o amirinha a vida Baby nha love e eterno A minha sério e sincero, sério Baby é sério, misto é o baia dizna Mbika teni e bo coragem de falow ba Baby, chame-me falar Mata-me se chamo bububi no bi Pu vontade de gritar pro mundo bi Amor, canta-sinti pa bo Que el carinho guarda li sop pa bo Misti pro mundo si bi Kuma ya boke misti casa korek Mya ane-la budadu Baby, emprimente faço feliz forever Kuba-nita chunga tamedi Nisayariari dengo desidari bi Na cana chiga nindi hoje ningué gualabo Baby, gualabo aqui la fia e serpente Dimaturijal, punta piase si viva ya Amin amowo a serio Baby, in your love is sinceru Amin I like you forever, ever, yeah A boke yo a mi niña vida Baby, in your love is eterno Amin a serio, sinceru, seru, yeah Baby, seru, me esteu vai ya disna Mangate nebo corajen de falau, bah Falan de seru, ta curteu vai ya disna Y a boke le baña alma Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Sousa mi dex pro Yeah, 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 yeah And hear you You and me love themera And hear you O que é isso?